Olá, turma do quinto ano, da prova nessa, novamente, para começarmos uma videoaula, continuarmos aí falando sobre um assunto que a gente já viu na aula anterior, mas a gente vai dar continuidade. Então, ó, preparados? Liguem aí os olhos, os ouvidos, separem o material e prestem bastante atenção que a nossa videoaula vai começar. Nossa aula hoje é de linguagens e nós vamos estudar hoje sobre resenha crítica. Na verdade, continuar estudando sobre resenha crítica. A gente já teve uma videoaula sobre esse assunto e agora a gente vai dar continuidade. Para começar, a Pró colocou aí, novamente, a leitura de uma imagem. O que é que vocês estão vendo nessa imagem que a Pró colocou? Então, a nossa leitura do dia é a leitura de uma imagem. Observem aí as cores, para que é que vocês acham que servem, que produto é que está sendo apresentado. Olha só, se a gente tivesse que fazer a descrição dessa imagem, como é que a gente apresentaria, como que a gente descreveria a essa imagem, né? O que é que ela nos apresenta? A gente observa aí dois ovos de Páscoa, um azul, outro rosa. O azul aí, ó, está escrito, né, na embalagem, que é um ovo de Páscoa destinado a qual público? Aos meninos. E o ovo cor-de-rosa é destinado às meninas. O que é que vocês pensam sobre isso, né? O que é que vocês acham da existência aí de ovos diferentes para meninos e ovos diferentes para meninas? O que é que vocês pensam em relação a ver essa diferença entre meninos e meninas aí? A gente está vendo aí nos ovos de Páscoa, né? Vamos lá? Para complementar, né, essa informação e a gente compreender melhor do que a gente vai falar, do que a gente vai tratar e também entender sobre o que a resenha que a gente vai estudar hoje, a resenha crítica que a gente vai estudar hoje, vai abordar do que que ela vai tratar. A gente vai ver o trechozinho desse vídeo aí, ó, que não é do ovo de Páscoa, mas são produtos similares ao ovo de Páscoa, também produzidos aí pelo Kinder Ovo e que também há essa distinção entre o ovo para menino e ovo para menina. E a gente vai acompanhar só o trechinho desse vídeo para a gente compreender melhor o que que a gente vai estudar. Vamos lá acompanhar o vídeo um pouquinho? Oi, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Tia Nanda! E no vídeo de hoje, eu estou aqui com o Kinder Ovo! É! É Kinder Ovo para menino e para menina! É! Vamos brincar? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho! Amiguinhos, esses Kinder Ovos é para menino e para menina. Esse daqui, a gente pode ver que ele é todo azulzinho. Aqui do lado, vem surpresinhas de menino. E desse outro lado da caixa, a gente vê que tem várias surpresinhas de menino. São mais de 40 surpresinhas. Aqui tem surpresinhas de animais, tem brinquedos divertidos, motos e carros. E esse outro Kinder Ovo aqui é para menina. Esse de menina, ele é rosinha. E aqui do lado da caixa, a gente vê que são surpresinhas de menina. E aqui do lado da caixa das meninas, a gente vê que vem com mais de 40 surpresas. Vem robozinhos, vem anéis, animais fofos. Olha que linda essa gatinha! E nessas peixinhas, amiguinhos, vem 20 gramas de chocolate. Hum, que delícia! E vamos começar a abrir esse aqui dos meninos. O que será que a gente... Então, a Pró colocou aí o trecho, não é? Só para a gente ter uma ideia de quais produtos a gente vai relacionar à resenha crítica de hoje. Que está relacionada aí a produtos para menino e produtos para menina. O vídeo aí não traz exatamente os ovos de páscoa. Mas nos dá uma ideia dessa distinção de produtos entre meninos e meninas. E aí a existência desses produtos, com diferença entre meninos e meninas, trouxe à tona aí uma notícia relacionada a esse assunto. Que é o que a gente vai observar agora. Então, vamos entender. A partir da existência de ovos de páscoa, com distinção entre o ovo que seria para menino e o ovo que seria para menina, gerou-se aí a discussão sobre a necessidade de haver essa separação entre os ovos de páscoa. Então, saiu uma notícia de jornal com um tom de crítica em relação a isso. Onde dividiu opiniões em relação a isso. Porque há quem concorde que deva existir essa distinção, essa diferença, essa divisão. E há aqueles que acham que isso não é necessário. Então, lembra lá quando a gente iniciou falando sobre as resenhas críticas e que a Pró expôs opiniões de alguém que gostou e de alguém que não gostou do filme? Pronto. Quando se coloca essa imagem aí, onde tem ovos de páscoa destinados a meninos, ovos de páscoa destinados a meninas, as opiniões, elas também aparecem, né? Pessoas que concordam com essa distinção e pessoas que não concordam com essa separação relacionada aí aos gêneros, né? Masculino e feminino. E por surgir opiniões diferentes, as opiniões diferentes dão origem aí às resenhas críticas. Porque as opiniões são partes muito importantes da composição do texto da resenha crítica. A gente já viu um pouquinho sobre isso. Então, a resenha crítica que a Pró vai apresentar agora, o texto da resenha crítica que a Pró vai apresentar, ela está dentro de uma notícia. que teve este título aí, ó, de menino e de menina. Kinder ovo é acusada de sexismo. Ovos de páscoa com brindes e temas divididos por gênero dividiu opiniões entre consumidores. Então, a gente vai observar agora. Vou fazer a leitura e vocês vão acompanhando junto comigo a leitura da notícia, que foi escrita por Mirela Portugal e foi publicada em 12 de 3 de 2013, às 11h24, pela revista Exame. E a Pró encontrou esse texto disponível na internet, tá certo? Vamos lá? São Paulo. Na Páscoa 2013, a marca Kinder Ovo apostou em chocolates nas cores rosa, para meninas, e azul, para meninos. As embalagens azuis trazem brinquedos com carros ou aviões e as rosas trazem brindes como bonecas e pulseiras. A ideia de diferenciar os produtos por gênero dividiu opiniões. Parte dos consumidores achou a decisão sexista e usou as redes sociais para reclamar. E o tópico Kinder Ovo ficou entre os mais citados no Twitter no fim da segunda e começo desta terça. E o assunto rendeu discussões em comunidades especializadas no Facebook. Na página Moça Você é Machista, um post te acusava. Kinder Ovo, além de caro, é sexista. Um abaixo-assinado contra o chocolate chegou a ser iniciado no site avaz.org. Procurada por exame.com, a marca afirmou que o modelo do chocolate é o mesmo usado em outros países e que pela primeira vez foi trazido para o mercado brasileiro. Em relação aos diferentes pontos de vista sobre o lançamento de Kinder Ovo, meninos e meninas, a Ferreiro reconhece e respeita a diversidade de opiniões. Afirmou a marca em comunicá-lo. A empresa destacou que as surpresas do Kinder Ovo são baseadas em pesquisas feitas com mães e crianças. É importante lembrar que a gente observa lá a notícia trazendo uma crítica em relação às opiniões que foram divididas quando a Kinder Ovo expôs no mercado um produto separando aquilo que seria para meninos daquilo que seria destinado a meninos. aí quando a gente volta e fala assim mas Proi, essa notícia se relaciona com a resenha crítica onde? aí a gente tem que lembrar um pouquinho sobre o que é resenha crítica. Normalmente a resenha é um texto breve que circula em revistas, em jornais, em periódicos especializados recebendo relevância para um leitor interessado no assunto. Então ela vai orientar, lembrem aí? Ela vai orientar, ela vai trazer uma opinião, ela vai, digamos que, fazer com que você seja convencido ou não a fazer o uso de determinado produto seja ele um livro, seja ele um vídeo, um filme ou, como está sendo mostrado aí, um produto para ser consumido, um ovo de páscoa. A resenha é um gênero textual cuja principal característica é a objetividade então a linguagem tem que ser clara, expressiva para que seja compreendida por aquele que está lendo a resenha. E aí para a gente entender um pouquinho sobre essa resenha aí, né? Essa crítica feita através da notícia a gente vai fazer alguns questionamentos relacionados ao texto para a gente entender um pouquinho sobre as informações que o texto traz para a gente. Vamos entender. De acordo com o texto por que a marca Kinder Ovo dividiu opiniões na Páscoa de 2013? Pensem aí o texto aborda o quê? Que houve aí a exposição de um produto a venda de um produto que dividia o que era específico para menino e o que era específico para menina. Interessante a gente observar que até a cor da embalagem, né? Eles fizeram essa associação. A embalagem azul seria o ovo de Páscoa para o menino e a embalagem rosa seria o ovo de Páscoa para a menina. Também o conteúdo dentro do ovo tinham diferenças aí. Então isso gerou polêmica porque pessoas concordam acham que isso é normal enquanto outras acusam a empresa de sexismo. Qual a reação de alguns consumidores em relação à forma como a marca Kinder Ovo preparou as surpresas dos ovos de Páscoa na época em que a notícia foi publicada? A Pro já até comentou, não é? Na resposta da pergunta anterior. Algumas pessoas concordaram acharam normal enquanto outras acharam que era preconceito, né? A empresa Kinder Ovo aí estava expondo uma ação preconceituosa quando ela separa o que seria para menino e o que seria para menina. Acusou a empresa aí de sexismo. Em que informações a Ferreiro se baseia para escolher as surpresas que colocará dentro do Kinder Ovo? A gente tem que lembrar um pouquinho do que está escrito lá no texto. O texto diz que essas informações para ver a escolha do que seria colocado dentro do ovo se baseia na opinião dos consumidores, se baseia na opinião dos pais. Na notícia aparece a frase Kinder Ovo além de caro é sexista. Aí a prova volta agora e pergunta e você sabe o que é sexismo? Já ouviu falar nessa palavra? Sabe o que ela significa? Para a gente entender essa notícia entender até tudo que girou nessa polêmica, né? De alguns concordarem e outros acharem ruim o fato de existir essa diferença entre os ovos é importante a gente entender o que é sexismo. E aí, para ampliar um pouquinho os conhecimentos, a Pró trouxe aqui a definição para sexismo, né? O conceito de sexismo. Aí a gente diz assim, sexismo nada mais é do que a discriminação de gênero, ou seja, o preconceito que se tem por alguém simplesmente por conta de seu gênero. A sociedade em que vivemos é sexista e naturaliza atos de preconceito de gênero. Então, aí, ó, essa questão do sexismo, ela está relacionada a ações preconceituosas quando a sociedade determina aquilo que é próprio para o homem, aquilo que é próprio para a mulher, aquilo que é próprio para o menino, aquilo que é próprio para a menina. A própria imagem que a Pró utilizou aí para ilustrar já deixa a gente refletir e pensar um pouquinho sobre isso, não é? A Rosinha aí, ó, que seria a determinação para a menina, a gente vê a cabeça um ferro de passar. Do menino, que seria o azul, a gente vê aí uma bola de futebol. Então, a gente observa que existem separações daquilo que seria próprio para um ou para outro dependendo do gênero. A própria cor utilizada, né? O rosa e o azul, já é algo que deixa a gente fazer a relação com o sexismo, com o preconceito. Porque quem for que disse, onde existe isso, essa lei, essa regra de que o menino tem que ser azul, de que o menino tem que ser rosa, de que a menina não pode brincar com o robozinho que vem lá no ovo de Páscoa, não é? Ou que o menino de repente não queira brincar com o animalzinho fofo que vem dentro do Kinder Ovo é rosa, né? Então, essa distinção, essa separação que aconteceu com o Kinder Ovo, mas que a gente observa em muitas outras ações na sociedade, é chamada de sexismo. E é um preconceito relacionado ao gênero, que precisa ser combatido, que precisa ser pensado pelas pessoas, porque não é algo correto de acontecer nas ações humanas, nas relações sociais que as pessoas que as pessoas têm umas como as outras. Independente de ser homem, de ser mulher, de ser menino, de ser menina, todos devem ter os mesmos direitos e precisa ser respeitado independente do gênero que represente. Mas aí, vamos continuar. Voltando aí à resenha crítica, a gente observa que a notícia, ela chega ao leitor por meio de material impresso, rádio, TV, suporte digital, então ela usa aí, ela circula por diversos meios de comunicação. E aí, em meio ao seu caráter informativo, ela também pode trazer a intenção crítica de algum acontecimento. Então, quando a notícia, ela traz toda a informação sobre o que, o fato que aconteceu relacionado aos ovos de Páscoa, né? Lá da Kinder Ovo, Rosa e Azul, ela também faz as pessoas que lerem que tiverem acesso a essa notícia, refletir sobre o assunto e formar uma opinião relacionada a isso. Então, de certa forma, ela tem um tom crítico e ela traz dentro do seu texto, lá, nas informações que estão no texto, as características, né? De uma resenha crítica que a gente observou, que traz informações e também forma opinião ou faz com que você tenha uma opinião contrária ou a favor a determinado produto, a um vídeo, ou a um livro, ou então ao que estiver sendo apresentado. E aí, a gente revisa também um pouquinho sobre vlog. O vlog chega ao espectador por meio de material digital. Enquanto a notícia está circulando aí, né? E a resenha crítica está circulando em muitos materiais impressos e também nos digitais, o vlog é um vídeo, né? A linguagem é clara, é descontraída e tem a finalidade de apresentar, avaliar, de indicar ou não ou refutar um produto cultural. Então, o vlog, tanto o vlog quanto a resenha, elas podem orientar, informar as pessoas sobre algo e fazer com que elas decidam se desejam consumir ou não aquilo que está sendo apresentado. Agora é com você. O que é que você entendeu sobre sexismo falado na notícia? Já pensaram sobre o significado dessa palavra? Já tinham ouvido falar em sexismo antes? Vocês concordam, discordam? Qual é a opinião de vocês? Qual a reflexão que vocês fazem em relação a isso? A gente viu aí o exemplo do ovo de Páscoa, mas a gente tem que entender que o sexismo acontece em diversas situações, né? O tempo todo aí ao nosso redor, a gente pode se deparar com situações relacionadas ao preconceito de gênero. Mas a própria que você volte lá ao texto, observe os pontos principais e elabore aí a sua opinião sobre isso. Você compraria o ovo? Não compraria o ovo? Concorda com o sexismo? Discorda? O que é que você pensa sobre o que a gente estudou agora, hein? Sobre os assuntos? Se você tivesse que tecer uma crítica aí, ó, seja numa resenha, num texto, ou seja num vlog, como é que você se comportaria? Qual a opinião que você daria? Pense aí um pouquinho sobre isso, preste bastante atenção agora na atividade que sua própria preparou para que você responda relacionada a esta aula e a gente se encontra na próxima videoaula, viu? Tchau, tchau! Tchau!